Elas são a energia inventiva e criativa que move o mundo. São doadoras de tempo, de afeto, de sorrisos, de sabedoria, de força. Tem o colo que acolhe, a palavra que conforta e o silêncio que respeita. Elas são mulheres. São o início da vida e também malabaristas para dar conta de tantas tarefas e papéis. São companheiras, empreendedoras, filhas, namoradas, avós. Há tempo são também o sustento da família. Elas optaram por viver de escolhas. Optaram em sobressair e não competir, pois são uma geração criada para ganhar o mundo. Quando estão unidas, fazem valer seus direitos, vencem o preconceito, quebram barreiras e se tornam cada dia mais fortes e seguras. Elas são mulheres. Uma homenagem de Márcio Camargo para todas as mulheres.